De acordo com relatos de colegas e familiares, Joel Rodrigues Silvério era uma pessoa bem tranquila. Trabalhava há alguns anos como motorista numa funerária aqui da capital. Por isso estão todos muito abalados com a forma que ele perdeu a vida. Meu pai era a pessoa mais calma do mundo. Aquela pessoa que se você chegasse gritando, ele fingia que nem era com ele, ele dissesse sair de perto. Ele era daqueles de não se envolver com brigas. Um relacionamento relativamente recente. Nelly Thiago, de 27 anos, nascida em Imperatriz do Maranhão, já morando há alguns anos aqui em Goiás, com Joel Rodrigues Silveira, 56 anos, motorista de uma funerária. Há mais ou menos seis meses, eles moravam nestas kitnets que fica nesse imóvel aqui na rua 268, no setor Coimbra. Logo ali, bem próximo, a Praça Walter Santos. Na noite desta terça-feira, por volta das sete e meia, os dois iniciaram uma discussão. Vizinhos escutaram a mulher gritando com o homem, Nelly gritando com Joel, ali por volta de sete e meia. A briga, segundo relatos de testemunhas, teria durado mais ou menos dez minutos. Depois disso, um grito. E quando vizinhos foram acudir, foram ver o que estava acontecendo, o casal morava numa das kitnets lá no fundo, aqui deste imóvel, Eles já chegaram e viram Joel caído no chão. Joel apresentava um ferimento grave. A faca que havia feito esse ferimento estava jogada no chão, próximo ao corpo de Joel. Nelly já estava vindo aqui para o rumo do portão para tentar sair. Douglas Silveira vai vir aqui comigo. Vocês vão ver aqui, ó. São várias e várias kitnets. São sete kitnets. Nélia veio aqui por esse portão, conseguiu abrir e saiu correndo, a pé. Nisso, os vizinhos acionaram o socorro. O corpo de bombeiros esteve no local, mas infelizmente, Joel já estava morto. Foi constatado o óbito e aí também a polícia militar foi acionada. Várias unidades da polícia militar fizeram uma força-tarefa e conseguimos identificar que ela estava na casa de uma irmã, ali em Sanador Canedo. Ao deslocarmos até aquela localidade, conseguimos realizar a sua prisão e a mesma alegou legítima defesa. E aí que vem pontos importantíssimos dessa história, desta investigação. Quando os policiais chegaram até Nelly e Tiago, ela afirmou que estava grávida de Joel. Joel, 56 anos. Nelly, 27 anos. Um relacionamento recente, cerca de seis meses. Ela afirma que estava grávida do homem que ela admitiu ter matado. De acordo com Nelly, teria sido em legítima defesa. Ele teria tentado agredir e ela foi com a faca, pegou a faca e golpeou o Joel. Ela estava tranquila, dizendo que estava numa situação correta, que estava se defendendo. Mesmo assim, o delegado achou por bem autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Agora a investigação vai apontar se ela teria essa excludente de licitude da legítima defesa. Eu digo a investigação, porque de acordo com testemunhas, vizinhos aqui da região, Joel, alguns dias atrás, teria confessado que o relacionamento estaria muito ruim. E que ele queria pôr um fim a este relacionamento. E é aí que vem essa parte da investigação. Pelo que essas evidências indicam, Joel não teria ido pra cima dela, não teria agredido a Nelly. Parece que ele queria ir embora. E quando ele teria tentado ir embora, ela no desespero teria golpeado o Joel. Mas isso, quem vai dizer, é a investigação. Neste momento, ela se encontra presa em flagrante. Já Joel vai ser sepultado na cidade de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. A polícia civil vai investigar o caso.